... O que fazёр isso? O que diz o hility? My my sonora se sentiu, eu posso te usar along com a glória... ... This way, I used a r työ. ... Grande! Deve ter peça. Ai 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 te ambi? Vam! Olha, olha! Pedi a gente aqui, parece que estou aqui. Chegou de Sonic. Você já teve o cedo dele? Você não sabe, então vai ficar aqui no bando. Quem é aí? Eu não entendi a futebol e confusas. Você sabe? Agora vocês estão fazendo a futebol buraco. Eu não sei se está aqui. Você já está no corpo? Você já está na frente show o horário com ele. Vou subir no corpo e não juro. Daqui você está lá. Eu não sei se estou esperando o fruto. Eu quero comer aqui Eu quero comer aqui Eu quero comer aqui Você não pode comer mais um salão Você é uma mulher Você é um salão Você não pode ter que fazer isso Ah, 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 my lord. I wonder. Ah? Ah, 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 ah. Apana. Nasi hayi na sukare. Achai, nifanya, ají. Mwadanganyi ne meka sukare kumoja. Kasa, ukechukwe ingine jomei zaka mechukwe njihiku una sukare. E? Arapuni sana, 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 sana. Sabe, este é o que é o que é que é o que é o que é? E aí... Eu sou... Eu sou muito, né. Eu sou... Eu sou muito, né. Eu sou um... Real Badman